Salve, salve galera, professor Flávio aqui, que alegria falar com vocês, canal Flávio Reines, chega junto bicho solto, olha quem tá com a gente aqui, cara, é ele, o Lennon Ports, chega junto bicho solto, tamo aí, tamo aí, vamo lá, hein, esse aqui é um jogo clássico, Need for Spirit, nem vou falar que ele é uma zoação do Need for Spirit, ok? A gente vai jogar aqui no bicho solto com a gente aqui, tamo junto, já cheguei aqui no chat, e outra coisa que eu não posso esquecer também, tá? É, eu passei, eu fiquei de idade, eu passei pra vocês, veja se você consegue me ouvir, você consegue me ouvir, você consegue me ouvir aí, né, você consegue te ouvir aí? É, tá duplo o teu áudio lá, tá? Tá falando, tá sendo dois áudio lá. Como assim dois áudio? Como assim, jovem? Deixa eu ver, eu também, deixa eu ver. Alô, alô? É, só você, você tá duplo, eu não. Você tá duplo, eu tô de boa. Ah, tá, Dan. Peraí, meu áudio tá certo. Resolvido, vê se tá melhor agora. Tá, vamo ver. Resolvo isso em dois palitos, peraí. Eu fiz merda, acho que eu fiz merda. Aí, resolvi. Tá conseguindo me ouvir? Tô, agora tá de boa, agora tá de boa. Peraí, deixa eu dar um jeito aqui, rapidinho. Totalmente de boa. Vamo lá. Vou dar um, vou dar um, vou dar um presente aqui. Eu resolvi dar um de presente. Eu vou... Melhor, o melhor professor da galáxia aí. Vamo juntos, jogando com a galáxia, meu parceiro. Deixa eu tirar aqui o som dos outros, tá? Vamo lá, viu? Minha de fora, Spirit, que era um joguinho que, na época, era baratinho. Quer dizer, comprei daquele jeito, né? No Camelô. E tava, tava famoso um jogo de tanque de guerra, nome lá, que era famoso, na época. E aí, eu não tinha nada pra comprar uma comprensa pra brincar no tanque de guerra. É, é isso aí. Por isso que a gente tá aqui jogando esse jogo topzera. Vou dar pra ele aí de novo. Vou deixar o bolso amido aqui em cima. Vamo dar pra ele. Chega junto, bicho solto, galera. É nozes. Chega junto aí, vamo lá. Bom, por enquanto parece que não tem ninguém assistindo nós. Deixa eu ver se eu vier pra cá. Vai aparecer lá pra gente. Tá? Cadê vocês? Você duplicou de novo teu áudio, hein? Teu áudio tá duplo lá na live de novo. Dupliquei? Como assim dupliquei, meu amigo? É, ouve a live aí pra você ver. Sua voz tá saindo igual a voz de Deus. Ah, tá, peraí. Você tinha arrumado. Você tinha arrumado aí, pô. Pô, pior que eu tirei o som da minha voz aqui. Peraí, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver agora, deixa eu ver agora. No áudio. Alô? Ah, tá. Deixa eu ver agora. É, tá só o microfone top aqui. Alô, tá me ouvindo? Peraí, tô te ouvindo. Eu quero te ouvir lá na live lá. Tá, vai lá. Alô, tá dupla. Tá dupla, né? A minha voz tá correta, Flávio. A minha voz... A sua tá dupla, a minha tá ok. Tá, então deixa eu fazer o seguinte. A minha... Caraca, é fogo. Essas coisas de som, a gente tem que fazer ao vivo isso aqui. Peraí. Eu vou voltar aqui. É, tem que ser ao vivo pra saber como é que tá saindo, né? Mas dá uma olhadinha que eu acho que você tá com dois, dois... É... Lá na configuração, você deve tá com o microfone um e o microfone dois. Fecha o dois. Deixa só o som do desktop e o microfone um. Ah, caramba, cara. Que estranho. Eu mexi aqui no negócio do som, ó. Ó, gravação. Só tem isso aqui ligado. Não tem mais ligado. Alô, 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 alô. Olha o que eu vou fazer. Tá muito alto o teu som. Abaixa um pouco o teu som também, que tá muito alto. Ela tá rachando. Não, 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 não. Não, não, não. Você tem... Não. Alô? Peraí. Peraí um pouquinho, Flavio. Fala. Procura... Procura a configuração do OBS. Calma, calma. No OBS... Não é aí onde você tá mexendo, é no OBS. Ah, tá. Entendi, beleza. Vamos lá. Não dá certo. O OBS, você tem que estar com dois microfones ligados. Deixa só um. Que coisa. Qual que é? O desktop 1 ou o desktop 2? Isso. Alô, alô, alô. Como é que tá? Alô, 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 alô. Alô, alô, alô. Juntos, chega junto aí, canal Flávio Harley. Só vem, mano. Só vem. Só chega aí, tá bom? Eu tô aqui com o meu amigo Bicho Solto Bolsonaro. Eu tô falando com quem? Com o Bolsonaro ou com o Lennon Portes? Fala, Hunter, Nick Sombra. Chega junto, Bicho Solto. Não, aqui é o Lennon Portes, Lennon Portes, Lennon Portes. Estamos em quatro, hein? Tá, vamos lá. Deixa eu botar o bicho doido de volta aqui também. Fala, Hunter, eu vou compartilhar aqui. Isso, compartilha nós. Compartilha aí, gente. Compartilha nós aí. O Cláudio. O Flávio, o Flávio. O Flávio merece, pô. Tranquilo, mano. Tranquilo. Vamos lá. Deixa eu ver você aqui. Você colocou lá longe. Bota ele de volta aí. Tá. Tá aí. Deixa eu ver como é que você tá aqui. Você tá longe de mim. Deixa eu botar você mais perto. Deixa eu ver aqui. Deixa eu deixar você perto. Você em cima de mim, sem homossexualidade. Isso, assim. Bora, galera. Bicho solto. Vamos jogar esse jogo top. Presentaço da Steam. Do meu amigo. Fala, Hunter, Nick e Sombra. Rele. Somos em cinco. Deixa seu like. Eu vou jogar com o bicho solto aqui agora. Eu quero só ver, hein? É nóis, hein? Vou botar New Game aqui. A gente vai começar juntos isso aqui. Cara, esse jogo é top, mano. E eu ganhei de presente. Então, vamos que vamos. Chega junto. Deixa o like. Canal Flávio e Honey, porque o game já tá incluso. É isso aí, Hewler. Essa é a grande lição. Só o Hewler lembra disso. Só o Hewler lembra do nosso vídeo. Tá, vamos sair aqui. Caraca, mano. Ó, vamos lá. Botar V aqui. Eu lembro essa casinha. O que ele fala aqui? Deixa eu botar aqui. Na garagem. O senhor tem que ir na garagem. Falta 500 segundos. Parece que é super fácil, mas não é não. Acho que é 10 gols, 10 bons e 10 minutos. Então, volte. Ok. Cara, que bonitinho esse jogo. Até o som dele é gostoso de ouvir. E lá, e aí, carão, cai na merda. Cai na merda. É, eu não vi aqui ainda. Como eu tô assistindo, não é em tempo real pra mim. Eu vou esperar pra ver. Meu Deus, socorro. Socorro. Fala, Hewler. Tô preso, não tá vendo aí, mano? Tô, não é fácil, hein. Tô preso. O jogo parece que é tão facinho, mas não é não. Tenta voltar. Ele não tem o botão de pulo? Eu não lembro se ele tem o botão de pulo. Acho que não tem, né? Não tem. Só tem o menor do combustível. Que merda, velho. Que bosta, mano. É um buraco que eu nunca caí. Não sei te ajudar. Meu, cara. É revoltante, cara. Acho que nem o criador pensou que alguém... Que alguém ia cair tão rápido. Faz parte, né? Vixo doido. Caramba, cara. Não consigo sair daqui. Ah, mano. Isso aqui é pegadinho. Oh, 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 oh. Sai, 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 sai. Não, voltei de volta. Ah, não. Dá ré, foi feita no ré até sair. Mas eu tava tentando, cara. Ó. Pra frente não dá mais. Não, não. Tem que ser pra trás. Tá. Ele não pula? Não, ele não faz nada. Só é isso. Fala, bicho solto. Chega junto. Somos em seis. Estou aqui com ele. Não, mas não tem um botão que reseta e você volta pro centro da pista? Operta os botões e tem um botão que reseta. Não tem? Eu não sei. Não, então começa de novo. Meu, como é que eu vou me fazer aqui? Eu nunca caí, então. Não, não tem um botão que reseta e você vai ter que me fazer aqui. Eu não sei. Eu não sei. Eu vou sair, eu vou sair. Eu tô preso, socorro. Opa. Caraca, eu tô preso. Tem só 450 segundos Não, fecha e abre de novo o jogo Como é que eu faço? Pera aí Vou exit Por lá, ali tem reset level Reset level, tá bem no ladinho Primeiro de cima ali, ó Ah, reset level Ah, é verdade, então tá Só vai, apertei errado Voltei do princípio, então Vou subir Vamos lá, bicho doido Eu acho que não é pra cá, não É pra cá, sim E essa musiquinha é perturbadora, né? Pra quem gosta do jogo Sem saudade Era outra época de jogatina, era outro tipo de jogatina Era mesmo Isso aí é de perícia Tem que ter a perícia com o carro Você não pode ir louco Tem que cuidar Não, não vai pra água não, mano Fica na pista Ah, não, 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 não Puta que merda Eu sou muito ruim Ah, e tem que subir a rampa Pelo amor da mãe do guarda Tem que subir a rampa pra entrar na ponte É bem pelo cantinho esquerdo lá Mas agora você já deve estar lá já Caraca, maluco Bora Como é que subir uma ponte pode ser algo tão difícil, cara? Na ponte tem que ser bem pelo cantinho esquerdo Só que eu tô vendo atrasada Eu não sei como é que você tá aí Deixa eu só aumentar essa parada aqui, velho Tá muito baixo Só não tá muito baixo, cara Cara, não tô conseguindo ver o carro Porra, ei, agradece a Né pelo almoço Fala, Bruno Viotti Trazendo Ah, cavaleiro de pau Tamo junto, galera Chega junto aí Somos sete pessoas Meu chapéu, cara Entra Bora, amigão Vamos lá Gente, a gente precisa ajudar o Flávio A conseguir os quatro mil horas dele E ele precisa de vocês pra isso aí, galera Entendeu? Precisa que vocês compartilhem a live É isso aí, galera Vamos compartilhar a live da mão Ai, tô na água ainda, cara Professor, tem tanto vídeo legal Escolhe um Todo dia Só quem gosta realmente do Flávio Todo dia Acabou a live do Flávio Escolhe um vídeo dele que vocês gostam Fala aí, roda de viola Beleza Bruno Viotti Cavalinho de pau Joga nos grupos Caraca, eu não consigo sair da água, velho Eu sou muito bosta Deixa o resultado de novo, peraí Vai, Caprinho Olha, tem que ir com calma Só 500 segundos, cara Dá pra ir Sem pressa O bom desse jogo é isso É ir com calma Caramba, então no tanque você tá lascado, cara Eu tô mesmo No tanque Eu gosto da musiquinha Devagar, Miguel O jogo tá... O alarme pra mim tá travando bastante, cara O jogo Será que não vai ter que abaixar com a qualidade? Tá liso aí pra você? Não, na live aqui Tá travando bastante A minha live não tá... A mim no jogo tá tranquilo O alarme tá dando um lagzinho Que estranho isso, cara Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Abaixa um pouco a qualidade Deixa o jogo... O jogo deve estar em 60 FPS Deixa 30 FPS Isso é que confessa comigo no Fortnite Full screen S, resolution Da Shadows V-Sync Aí o que só diz? Full screen Anthropocic Featured Então, desliga o V-Sync A quality e textura você deixa médium Aqui é half, parece que é médium Quarte Ah, a resolução tá bom Desliga o V-Sync Não tem necessidade V-Sync desliguei A Shadows em... Tá, vamos lá Shadow... Não, se eu deixou... Textura você deixou full Deixa... O que? Quarte full Half Half Deixa médium Ah, onde? No textura? Só que aumentou Não, ali mesmo Só que você aumentou Aqui só tem flat Full E half Half é a metade, né? É, deixa half E Shadow, soft? É, Shadow Hard, deixa soft Soft Tá Ok, vamos lá Vamos ver se não dá merda Vamos lá, galerinha Tamo isso aí Vamos que vamos, gente Vamos lá, hein Ó, vamos ver como é que vai tá aqui Aí não tem como escolher o tanque Eu não lembro mais, cara Eu tenho que passar Não, cara Aqui é de primeiro carrinho Ah, sim Pam, 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 pam Eu já fiquei preso aqui de novo Cara, é muito difícil, mano Need for spirit Esse jogo é muito louco Mas você tá jogando com o control Tá jogando no meu teclado Joga no controle, Flávio Você tá no teclado Ah, bota um controle Ele funciona no teclado? Deixa eu tentar, peraí Funciona o controle? Claro que tá funcionando Aí, é pra funcionar, né? Deixa eu pegar aqui meu controle Enquanto eu vou ir lá pegar, gente Vamos compartilhar os vídeos do Flávio Aí, vamos ajudar o Flávio Manda pra galera Os vídeos Às vezes você grava várias aulas As aulas que você acha tempestante Manda pros seus amigos É... Tem que a gente tem que fazer o máximo aí Pra pegar logo nas 4 mil horas aí, pô É, eu preciso de muito das 4 mil horas, hein? Jesus, hein? Tem tanto canal mais ruim que ele aí Monetizado O meu, cara O meu canal não é... Não é... Tudo bem O canal é top, velho Eu faço muita live Mas... Mas o canal dele é de qualidade O professor, cara A gente sabe, tipo... A galera devia apoiar mais ele aí É... Complicado Mas eu sou grato pelos aqueles que aparecem nas minhas lives Ó, se você quiser, Flávio Amanhã à noite a gente faz no seu canal A... O... A live de banner Ah, é? Opa Só você querer Amanhã à noite Amanhã a gente vai ter uma... Uma... A gravação do Gerda Belém Amanhã à tarde E aí à noite eu já... Tem como escolher a parte de gráfico e de controle aqui? Não Põe... E coloque É pra funcionar de cara já, não é? Põe... Funciona, mas eu quero dar uma olhadinha Espera aí Controles Como assim? Ela é em option, eu acho Mas eu tô vindo atrasada E aí não tem como eu saber E tá aparecendo Tudo atraso das câmeras Eu não sei Meio que estranha, cara Não tá dando a parecer a questão de controles Ó, a volta aqui Ó, ó Mouse Só tem isso É, mas o controle tá funcionando Tá, mete bom É, tá, mas... Tá fraco mesmo Vamos lá Vamos lá Deitar de novo aqui Vamos lá Vamos lá A gente não vai desistir não A gente não vai desistir não Ó, pera aí Qual botão que eu entro É, quer que aqui não sei o botão que eu vou entrar aqui no carro Tá, eu tenho que vai te ver Não, aperta o filme, aperta o filme, aperta o filme, o carro, tu joga o controle Deixa o like, gente Deixa o like Ele não vai, cara Ele não vai Ah, eu tenho que estar com o direcional Tá certo É, não entendi Fala aí, Claudinho Eita, lelê Eu sou uma negação pra carro, velho Eu sou uma negação pra carro, velho Não pode virar a frente e acelerar demais Tem que ir com calma Deixa o like Deixa o like Ai, que mentira Canta, Claudinho Canta, vai Mata Olha lá, tô na torcida aqui Pena que eu só vejo tudo com o atraso, né Tô na torcida aqui Tenta pelo menos passar essa fonte aí Vou passar, mano Você colocou conhecendo o jogo? Ah, você não colocou conhecendo o jogo É muito bom Vem gente te ver pra você conhecer o jogo Não O nome do título da live Não, não vai pra água, não O título da live tinha que ser de For Speed Ah, Speed Conhecendo o jogo Pô Resolvo isso em dois palitos Pera aí Não, não Mas agora se joga Joga, deixa Deixa eu ver aqui Deixa eu morrer primeiro Conhecendo o jogo Pera aí Coisa rápida Conhecendo O jogo Fitch Bolsonaro Agora tá salvo, meu parceiro Vamos lá, hein Vamos lá Vamos lá Eu caí na água Aham Santa mãe de Deus Que isso, cara Ah, de novo Vamos lá Vamos dar um reset aqui Caramba Caramba, tá muito bom teu áudio É o B800, né É, acho que é B800 é muito bom Caramba Vamos lá Teu áudio ali na TV É igual o teu Só que o meu É mais É mais Em vez de ter aquela cara Mais de radialista Ele tem essa cara aqui, ó Tá vendo? Tá vendo, Bolsonaro? É, tá atrasado Vou ver daqui a pouco Tá atrasado Tá, vamos lá Ah, sim, sim Aliás, ó Poxa, marabra Ele sumiu, hein, cara E aí, como é que ele tá? Vamos lá, galera Vamos lá Vamos conhecer o jogo aqui, hein Esse jogo aqui Pra quem não sabe Não tava na live no dia Foi um presente de ganho do Bolsonaro Também Lennon Portes Nossa amizade Ele me deu Não é a primeira vez Que ele me dá um presente Ele já me deu Uma skin Na Fortnite E ontem Ele jogou muito Fortnite E jogamos também Muito Rocket League Que eu vou trazer pro jogo também Pro canal também O jogo é sinistro, né? Vai com calma Vai com calma Só posso torcer aqui Que eu não tô vendo Em tempo real Mas é que Se tu podia botar Baixa latência, né? Porque se tu botar Baixa latência Não dá Mas se tu jogar Baixa latência Dá quase tempo real Ah, é? O que seria Essa latência aí? Meu Deus Cara, subir Atravessar uma ponte É um desafio, cara Ali tem uma manha Pra entrar ali Na ponte Que não é fácil Caraca Caraca Isso aqui não é pra qualquer Não, não Esse jogo Aqui não é pra qualquer Não, cara Não, ele é bem facinho, Flávio Meu, o Kayan Brincava nesse jogo Cara, eu tô pastando Nesse jogo É que agora Reinicia Toda vez que você chegar Num problema Reinicia Mas aí você não pode Cair no mesmo lugar Você tem que cair Num lugares novos A tua imagem tá perfeita Pra mim, ô Bolsonaro A tua imagem Tá muito legal aqui, mano Vamos lá De novo, hein? Vamos devagar A gente não desiste A gente é brasileiro, mano Qual a missão inicial Que ele fala aqui Find 10 goods Then come back Procure 10 O que? Acho 10 Bons Acho que deve ser tipo Like, né? Eu não lembro Eu não lembro Esse jogo eu jogava lá Na Boa Vista Meu, você quer Faz uns 8 horas Que ano foi esse? Cara, eu não tenho certeza Mas eu acho que era 2011 Maravilha, hein? Bora, Leno Bora, Bruno O Leno tá aqui comigo Que tá falando no chat Vamos lá Que eu sou brasileiro Sou carioca Bicho solto E eu vou passar Pra essa ponte No controle Tá mais fácil? Mais ou menos Tá melhor Tá melhor Não, eu tô com medo De cair aqui Caraca, não Amigo, não cai não É bem no cantinho Tu entra Já vira pra direita É bem no cantinho Aí a gente vai conseguir Ah, e tu voltou Ah, não Tu tinha Tu tava certinho Aí tu voltou Ah Tô entrando Vou entrar agora Era ali mesmo De tinta que você foi Agora sim Bicho solto Ô, demônio Volta aqui, Brintal Ih, cara Entrou Porra Finalmente Caraca, mano Sai não Sai não Sai não Ih, rá Olha, pessoal Cadê meus inscritos? Já falei que ia fazer live hoje, hein Ô, senhora Você tá quase saindo da tela Cuida Volta pra tela Cuida É, eu tô nervoso aqui Cuida Tu tá Tô acelerando demais na ponte A ponte tem que ir bem com calma Procura ficar no meio da ponte também Não fica muito na lateral, né? Passei pela ponte Caramba, hein Tu nunca foi tão longe, hein É Não foi mesmo? Ô, pontezinha do demônio Nossa, tá dando muito lag, tô É, pior que a gente mudou Cara, esses jogos mais antigos dão lag Não sei porquê, velho Eu não sei porquê, mas dão muito lag esses jogos antigos Tá jogando Need for Speed aqui, velho Eita, deixa a bebê cair na água Eu não lembrava que tinha que achar as coisas Porque na minha cabeça era só ir na garagem Era sair de uma garagem pra outra Só isso, chegar na garagem É memória efetiva, cara Memória efetiva não dá pra confiar, não Sai da água, bonitão Deixa eu compartilhar mais aqui Jesus, será a água? Caraca, ele é muito ruim de roda Cara, eu adorei, cara Cara, esse aqui é, essa aqui, essa aqui Sabe que as pessoas tem um problema de coordenação motora? Isso aqui é ótimo pra isso, cara Caraca, o que que eu ia falar? Vai, vai Acabei de colocar lá nos jovem vileiros Ah, Jesus Caraca, mano Entra, sai dessa merda, viadinho Bora Tá muito travado Fala, Murilo Tá mais travado que o TPC da Xuxa Tem razão, cara Vai lá nas opções e diminui o gráfico aí Tudo aí que tu puder E deixa tudo no meio É um jogo velho, hein, mano Pois é, não dá pra entender o negócio desse Aê, pessoal que tá chegando aí Compartilha a live aí Esse aí é um presente que eu dei pro Dr. Fábio Seja bem-vindo Fala aí, bebê Vou salvar o jogo aqui Vou dar exit Vamos pras opções Vai nas opções Diminui Autofito Scaling Vou deixar off Acho que vai ficar melhor pra você jogar, cara Até pra jogar Acho que ele tá pesado aí pra você jogar Ah Cara, eu tô com esperança de ver você jogar no tanque de guerra Sabe, de mim é mais um tanque de guerra Antes, desliga o anísio zootrópico O anti-alizing deixa 2x Tava quanto, 4x? Tava 2x Tira, 2x Não, xx Vamos ver agora Se travado, você deixa 0, desligado É o mínimo 2x? Acho que sim Se for o mínimo, deixa assim Então deixa assim Bora É jogo velho O jogo velho já fica assim Cara, é muito louco Ué, eu salvei o jogo, animal Bora Não, mas salvou Você não passou a primeira fase? Ah, tá Se tivesse na segunda fase Vai, professor Agora tá de boa Vamos lá Fala aí, beleza? Ih, caramba Parece que tá menos pior, hein? Deu uma melhorada aí? Deu uma melhorada Deu uma melhorada Ainda tá travando Falando não melhorou Agora parou o jogo Pra nós aqui, tá parado Não, não, eu tinha parado Não, não, eu tinha parado Eu tinha parado sem querer Ah, tá Need for spirits Onde acaba a fase aqui do jogo? Porque eu vou ter que voltar Pelo que quiser Quando chega lá na garagem Quando chega lá na garagem Aí, a garagem então Aí, passou de boa Vai, bonitão Vai, bonitão Vai, bonitão Capricho, fica no meio Capricho Pá, pá Fica no meio Sabe que voz Lembra? Aquele pessoal lá de Israel Que tem uma Que canta a capela Não tem? Você gosta, né? Não parece? É o Vocapipo Isso Vocapipo Segunda A poncha aqui Tá indo de boa Tá dando lag ainda ou não? Tá bem pouquinho Tá de boa agora Pra assistir Não, tá Cara, eu gostei muito desse jogo Isso aqui é pras crianças Pra aprender Que tem problema de Opa E agora Qual o caminho mesmo? Eu não sei Eu tô vendo atrasado Tem que ver O que você parou Pra mim Que você tá movimentando ainda Eu acho que isso aí Tem que fazer Eita, levei Eu vou sair Essa aí mesmo Certinho Aí Só por cima Da pontezinha Lá Eita, lele Caraca, mano Que troço chato E aí, pessoal O marido falou Que tava mais travado Que PC da Xuxa Caraca, como é que eu saio Disso aqui, cara Eu não sei Você tá fazendo umas coisas Que eu nunca fiz, cara Esse jogo pra mim Era bem tranquilo Mas é porque Tipo, eu gosto de jogo de corrida Eu gostei Tá me deixando Puto e nervoso Mas eu gostei Apresentando meu brother Primeiro jogo que eu ganho No Pelastinha Primeiro jogo que eu ganho No Pelastinha Ah, eu vou ter que fazer de novo Peraí Acidante, vamos resetar Aqui vai ter que ser controle Tá? Controle total Vamos de boa Profissionalmente Fala, bicho E aí, Murilo Como é que estão as coisas, meu filho? Belezinha Fazendo as trafinhas lá do Google Sá, de aula Oi, ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Oh, caramba Você tá acelerando demais, cara De novo, de novo Peraí, peraí Vamos fazer perfeitinho Não tem nove horas Qualquer coisa finaliza essa live E volta com outra live aí já de De carro De que? Rocket League? Tem como você fazer É? Meu amigo, só se for agora Deixa só mais uma vez aqui Vou tentar mais uma vez e vou fazer pelo PS4 Ok? Ihra Cara, tá muito quente aqui no Inigo Tira a câmera aí que eu vou Faz assim, hein Tira a minha câmera daí Por que? Na próxima live que eu vou Com você, mas eu vou jogar em live também Ah, tá não Mas na próxima live é no PS4 E Rocket League não tem como jogar no PC O Rocket League O pessoal vai te ouvir pelo Discord Vou ligar o Discord Eita Não tem como jogar no PC Não tem como jogar no PC Mas que pontezinha também Doido, hein? Ai, ai, você tem que treinar É, questão de... Será que eu vou conseguir Ver você de tanque de guerra? Tô perdendo as esperanças Eu vou virar o tanque de guerra a todo momento Não, o tanque de guerra Já vou te falar Tanque de guerra não tem esses problemas No tanque de guerra é ruim Tem muita rampa, muita montanha Mas é bem abertão pra você andar Depois chega em umas casas lá, mas é bem tranquilo Esse é bem mais difícil O tanque de guerra era ruim pra controlar Porque tipo assim Era dois aceleradores Era um acelerador Pra ir Se era esse jogo Era bem complicado pra andar de tanque de guerra Porque cada lado da esteira Era um acelerador, sabe? Tô ligando Passei Ah, garoto Passou de fase? Não Passei Passei naquela parte ali Sem dar problema Ah, que legal Cara, eu nem lembrava que era aí Agora é na água, hein? É que tu vai muito pro lado Ele vira Mas eu gostei da mecânica É que eu gostei da mecânica É que tu vai muito pro lado Esse aqui é aqueles carros monstros, né? Isso Eita lelê Nossa, ele é muito facinho de protar Só que tem que ir devagar Que ele é muito molengão Tá louco Tô preso É que você tá conseguindo fazer um monte de coisa aí que eu nunca fiz, então Cara, que loucura Eu nunca fiquei preso de lado Nem em cima da rampa É que, assim, esses carros monstros Ele tem, é, tem essas loucuras mesmo Você é grandão Morre, fim de Deus Sai de lugar, fim de Deus Eu não tô conseguindo passar, não Ó, mas cheguei mais longe É o mais longe que eu cheguei É isso aí Eu acho que agora eu saí Não, meu Deus Valeu, galera Eu queria mostrar esse jogo pra vocês Por enquanto é só Agradeço a todo mundo que tá aqui É, assim, ó Pô, eu me diverti muito Obrigado, Leandro Porto Por ser meu brother Meu amigo, meu sócio Valeu, legal Jogamos Need for Spirit E mostramos o jogo, hein? Tá? Conhecendo o jogo com o Bolsonaro É a primeira vez que o Bolsonaro Aparece assim numa live nossa Na cá e na coragem Beleza? Muito obrigado Fiquem com Deus E como eu sempre digo Daqui a pouco eu tô de volta Rocket League E é fim de transmissão Muito obrigado Fiquem com Deus Fim de transmissão Fiquem com Deus